Por tua morte, lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo mel que foi rasgado Canta, chega pra cá! Te adorarei, aleluia, obrigada Senhor Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar minha voz e te louvar Por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Te adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar Ninguém vai me calar, te adorarei Está em nosso DNA, te adorarei E ainda que tirarei minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Você pode adorar o seu ar na tua casa, querido Você pode sentir essa presença maravilhosa E entender que o propósito de Deus na tua vida É que você é adorador Você nasceu pra adorar Você está adorando aqui E quando tudo isso lhe dar Você vai adorar lá na glória Você vai adorar lá na glória Você vai adorar lá na glória Aleluia Porque eu sou o testigo que há vida em mim Porque eu sou o grande amor que não tem mim Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir a função Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei E ainda que tirar em minha vida Quando chegar em nossa vida Quando chegarmos lá no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar em nos céus Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar em nos céus Te adorarei Eu te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu Eu te adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu deveria Eu te adorarei, e mesmo que tirar e me empinar Quando chegar aí no céu, eu te adorarei Aleluia! Nós vamos te adorar, Senhor Você é adorador, querido Entenda que foi pra isso que Deus te criou, amém? Oh, aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Oh, aleluia, 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 aleluia Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui na minha casa Apesar dos contratempos que nós tivemos aqui Nos desconcentra um pouco Mas nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui na nossa casa E você adora o Senhor aí na tua casa também, querido Ninguém pode tirar esse desejo de adorar o Senhor do teu coração A não ser você mesmo A palavra do Senhor diz que nada nos separa do amor de Deus Nada! Então tudo que vier pra nos atrapalhar a adorar o Senhor é externo Nada consegue nos afastar dessa presença maravilhosa Nada consegue nos afastar dessa presença maravilhosa Desse desejo de adorar o Senhor Se você perdeu o desejo de adorar o Senhor Não é culpa do pastor Não é culpa do irmão Não é culpa da irmã Não é culpa da igreja A única pessoa que pode fazer com que o desejo de adorar o Senhor se perca É você mesmo, querido Então se nessa noite você está vivenciando essa situação Se você perdeu o desejo de adorar o Senhor Saiba e entenda que hoje você pode sim fazer com que esse desejo retorne ao teu coração Oh, aleluia! Glória, glória a Deus! Esse Deus é fiel Aleluia! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma